Desinformação Desinformação é o maior monstro que a gente tem que combater hoje em dia. Desinformação é aquela peça que foi criada para tentar te enganar. Se é tão bom ser verdadeiro, é muito provavelmente que seja falsa. O que sabemos sobre desinformação é que uma das razões de seu éxito é que apela a nossas emociones. Isso é perigoso, sobretudo quando tem que ver com falsas curas ou tratamentos. A lot of the time, misinformation é shared por pessoas que estão sharing em boa forma. Então, a lot of pessoas share essas informações out of genuine concern. Pode ser alguém, pode ser alguém, Até mesmo as pessoas que nós podem ser falados por desinformação. Você pode ver com você e pensar, quem tem que compartilhar isso? E se eu achar que isso é real? A mais que nós podemos fazer isso, você, você e todos, a mais que nós podemos evitar que as informações impactam as vidas em maneiras que fazem elas pior. Nós precisamos pausar antes de compartilhar a informação online. Pause. Pausar. Pause and take care before we ship. CO Então, Tchau, a gente vai se ver com os tempos de graça inSM. E se aproxou a jumpa em폰. Tchau, a gente vai se ver com os tempos de graça em 2 minutos. Tchau, a gente vai invosir com o wiimão.